Vocês sabem qual é o orçamento da OAB? Ah, aqui de São Paulo? É de bilhão. Nossa, isso é quase pra sustentar a janja um ano. É, dá pra, exato. Se dá pra sustentar a janja quase um ano, dá pra tratar com respeito todos os operadores de direitos, todos os advogados. O que é que é feito com a porcaria desse dinheiro? Agora você vê, a OAB. Quando eu era criança tinha aqueles adesivos que põe no carro. Não se faz justiça sem advogado. Pá, você colava lá no carro. Lá no interior eu achei. Aí o Alfredo Skaff, nosso amigo, que é candidato à presidência da OAB de São Paulo, ele deu uma entrevista no Estadão que ele falou que a OAB, ela é submissa, covarde e subserviente. Aí a OAB fez aquelas notas, né, de batata na boca, né. Institucional, para garantir a advocacia, institucional, institucional, institucional. Porque tudo que não faz sentido, ela vai ser institucional. Você pode botar a palavra, institucional, 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 institucional. Aí você volta pro caso do Alexandre Moraes, você vê lá. Como é que a OAB assistiu passiva essa queda da proibição? Porque pelo menos você esconde, você põe uma tarja na piroca do negão do WhatsApp. Agora não. Todo mundo sabe. Quem é advogado, quem é advogado sabe em São Paulo. Você pode ser o melhor advogado de sua área. Você pode ser catedrático do Largo de São Francisco. Você pode ser tudo. Mas todo mundo sabe em São Paulo que chega a processo em Brasília, você tem que contratar o filho do ministro do STJ, o filho do escritório da esposa do STJ. Você tem que fazer isso. E isso não é nada mais, nada menos do que propinar. Você tem que entrar com chamados... Deixa eu botar uma pimenta pra você. Claro, o problema é seu. Vamos embora. Os dois aqui que são juristas... Coitado do João, você está em cima dele hoje, hein? Eu quero botar uma pimenta para os dois que são juristas. É amorróida. Cuidado com amorróida. Quem são aqueles que mais ganham quando não existe um ordenamento jurídico estruturado, muito bem fundamentado, sem problemas? Os juízes. São juízes? Não são juízes. Os advogados. Os operadores do direito. Os operadores. Não são advogados. São os advogados parentes dos juízes, meu amigo. Por uma razão simples. Então são os juízes. Porque tudo é confuso e nada chega a resultado nenhum, exceto se você estiver sendo acusado de ser um indivíduo que atenta contra a democracia. Eu não estou dizendo que os advogados, os operadores de direitos estão errados. Estou dizendo apenas que essa confusão, por beneficiar um determinado... Mas não é confusão demais, já está descancarado. Mas aí que tal o detalhe. Todo mundo sabe. Você tem que contratar o escritório do parente do ministro. Essa é a pergunta que eu queria colocar na pimenta. Por qual razão, de um determinado momento, os próprios operadores de direitos e os juristas começaram a dizer, cara, agora não está mais produzido nem a capacidade de nós trabalharmos adequadamente. Talvez essa seja a pergunta. Porque, inclusive, o silêncio da OAB certamente ele decorre de uma razão. Porque a OAB não estava nem preocupada. Porque isso não atingia a execução dos trabalhadores, daqueles que são os profissionais operadores de direitos. Ela sempre soube disso. Mas ela simplesmente ignorava, porque não estava impedindo de que houvesse a possibilidade de uma continuidade, uma proliferação. O problema todo, que é o ordenamento jurídico. Sim. Se ele não é adequado, ele é confuso, ele gera riqueza para um grupo de pessoas. Exatamente pela confusão. O problema é que agora chegou ao limite. A pergunta que eu faço é, o que chegou ao limite? Não é que chegou ao limite, é que está escancado. Quando você perde... E todo advogado sabe isso. Chegou em Brasília o processo, você tem que contratar o escritório do filho, da filha, do esposo ou da esposa. Que antes ele tinha que ter uma nota. Agora não precisa. Isso é confusão. Você contratava um segundo escritório que ele emitiu uma nota de prestação de serviço do escritório do parente. Que até o pessoal brincava, que seria para entrar com os chamados embargos de um mar infringentes. Embargos de um mar infringentes para você ganhar o processo. Agora o que eu queria falar, até com relação ao Skaff, que ele vem muito bem na campanha, seria para o Skaff ter em mente que o objetivo dele é ganhar a eleição. Ele precisa fazer tudo o que estiver ao alcance dele dentro da lei para ganhar a eleição. Então, às vezes até tegiversar, porque ele tem falado de arma, de outros temas, que não são temas necessariamente caros para a advocacia, necessariamente porte de armas para advogado, essas coisas. O Skaff tem que ganhar a eleição, porque até na última, com pouco espaço que tem para os conservadores, houve poucos votos. Acabou, se não me engano, até ficando na quarta posição e em último. Então, precisaria dar essa ideia de que a eleição é feita para ganhar. Não é para discutir propostas. Víde a prefeitura aqui de São Paulo. Ser mais enérgico, ir para as redes sociais, porque o objetivo é ganhar. Porque, entrando o Skaff, que é conservador, a tendência é que mude alguma coisa. Não 100% que a gente vê que outros representantes de OAB seccionais falaram sobre essas... Sexo o quê? Seccionais falaram desses absurdos da OAB. Mas a OAB Federal continuou em silêncio, chancelando tudo. Só faltou fazer mais homenagens para o Alexandre de Moraes. Não perca mais tempo. Acesse mylibert.bet. Vou repetir, mylibert.bet. Pelo QR Code que está aí na sua tela, é o caminho mais fácil. Cadastre-se, garanta seu bônus de até R$ 500,00 pelo primeiro depósito. É só apontar o celular pelo QR Code e o passo a passo aparece. É muito simples. A sua experiência com apostas esportivas nunca mais vai ser a mesma. Então, eu vou reforçar. É de novo, porque o QR Code é o caminho mais simples. Abra sua conta e bora para cima. E mais importante, na mylibert, o saque depois é rápido. Via Pix, a diversão é garantida. É Brasil, é jogo, é mais fácil, é pé quente, é ponta firme. Na mylibert, você aposta e se diverte com segurança. A gente disse agora há pouco que o Alexandre de Moraes devolveu as redes sociais para o Luciano Rank. Muito bem. Inclusive o ex. Inclusive o ex, né? Inclusive o ex. E eu estava vendo aqui... Ele escreveu, é isso que me deixa louco. Citou a rede social que ele mesmo bloqueou. Ele é sádio, parou com o perigo. Exato. Só que eu acabei de entrar no Instagram do Luciano Rank e ainda não voltou. E aí eu faço a pergunta. Toda vez que o Alexandre de Moraes toma uma decisão, ele fala, compra-se em quatro horas, em seis horas. Eu pergunto, ele vai prender alguém do Instagram se não voltar em X horas a rede do Luciano Rank? Ele vai mandar prender alguém? Não. A população quer essa gente. Cumpra-se em dois anos. Surgentário, é professor. A gente é tratado como lixo nesse país. Cidadão comum. Foi o mar. Foi o mar. Como nunca se aplica... É desesperador, professor. A ideia no período pré-revolução francesa, a explicação do que é o terceiro Estado. O que é o Estado? É o segmento da sociedade. Primeiro Estado, segundo Estado, terceiro Estado. Seria um classe, é Estado. Primeiro Estado era o clero, segundo Estado a nobreza, terceiro Estado o povo. Qual era a pergunta que se fazia? O que é o terceiro Estado? Nós. Esse lixo que anda por aqui. Ele dizia... É tudo. E a gente está sendo tratado como isso. Para quem se aplica a lei. O terceiro Estado é o quê? Qual era a resposta que se dava? O terceiro Estado é tudo. Como que ele é tratado? Como nada. E o que ele deseja ser? Alguma coisa. Como nunca nós precisamos colocar que a sociedade entenda que ela é tudo. O povo é tudo. Só que ele é tratado como nada. Só vale para aqueles que são amigos desse... Vou nem usar o termo. Amigos do presidente. Porque rei não tem problema com isso. Amigos do presidente. Só vale para aqueles que são amigos do presidente. Para nós não vale nada. Agora, o que nós queremos não é ser tudo. Nós queremos ser pelo menos alguma coisa. E o ser alguma coisa pressupõe o direito, as nossas liberdades e os nossos direitos. Porque nós só conseguimos ser sociedade livre, conseguimos ser cidadãos, se nós tivermos o controle sobre os nossos governantes. As pessoas não permitem mais. Tudo que está apresentado aí só demonstra que você está escancarado. É por isso que até os advogados estão dizendo, não, agora a gente tem que trabalhar. Agora a gente tem que trabalhar pela democracia. Não os advogados. O SCAF que rompeu essa ordem. Porque a OAB está lá, muito quieta, muito daqueta. Eu vou abraçar o SCAF. E eu vou, não sei, vocês sabem qual é o orçamento da OAB? Ah, aqui de São Paulo. É de bilhão. Nossa senhora. Isso tem que ser usado para o bem dos advogados, para a associação. Dá quase para sustentar a janja um ano. É, dá para, exato. Se dá para sustentar a janja quase um ano, dá para tratar com respeito todos os operadores de direitos, todos os advogados. O que é feito com a porcaria desse dinheiro? Os advogados têm uma previdência deles, uma aposentadoria deles, que é dada pela OAB. Como é que isso é tratado? Para onde está indo o dinheiro? Tudo isso tem que ser tratado. E para aí você ter um cara sério, que ao invés de fazer política e ficar defendendo aqueles que estão ao lado do poder, pense na categoria. Você é advogado. Tem aqui, ó. O Avinato é advogado. Charles Ribeiro. Pixel and Frame. Ele está escrevendo já faz meia hora a mesma frase. Vou ler aqui. Chamou a minha atenção. Que horas vão pôr as cartas e pararem de tricô? Você pode assistir. Eu não sei ter programa de tarô a essa hora da tarde. Não sei, meu querido, que eu vou pôr a carta na mesa. Você está me achando com cara de Márcia sensitiva. Eu não sei. Tem um pessoal também que parece que vem de Marte aqui. Não sei, não sou taróloga. Pode procurar a sua. Deixa eu conversar com você, torcedor que está aí do outro lado da tela. Olha só. Se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos, então eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo. mylibert.bet. Lá você vai encontrar as melhores odds. São as melhores odds. E tem mais. Quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade, sempre com segurança e transparência. O que não tem em qualquer lugar, não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro, é o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.